Fábio, vai ser mais fácil falar isso do que responder quem é o melhor surfista da família Gris eu fiquei com medo que você fosse me perguntar isso porque se vocês que são todos faixa preta e professores e mestres ficaram receosos imagina eu que sou faixa branca zero dan o que eu iria responder apesar de já ter visto alguns dos Gris surfando eu ia ficar quieto já vamos puxar já vamos puxar uma polêmica o Reuler, surfa bem? cara, o Reuler eu vou pagar caro eu vou pagar um boleto caro mas o Reuler é o melhor surfista da família Gris o Reuler é o melhor mestre, meu querido irmão e ele é o melhor surfista sem dúvida isso aí eu vou pagar esse boleto esse boleto mas esse mas peraí deixa eu perguntar ele surfa melhor que o Reuler? porque o Reuler surfa ele surfa ele pratica muito mais esse boleto esse aí vai ser caríssimo não vai admitir de jeito nenhum o Reuler é o melhor surfista da família Fala pessoal meu nome é Fábio Kutakal sou professor de Jiu Jitsu pesquisador da história do Jiu Jitsu vale tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu Jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo 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 muito mais completo